Ramires curtiu baladinha, Palmeiras não gostou e o destino dele pode ser o Cruzeiro. Vou falar sobre tudo isso nesse vídeo de hoje. Mas é o seguinte, antes de começar a falar de Ramires, Palmeiras, Cruzeiro, Filipão e tudo mais, vamos fazer o seguinte, se tu não é um inscrito ainda da Rádio Cancha, desce um pouquinho a tela e clica no botão inscrever-se e te torna um inscrito aqui da Rádio Cancha. Também ativa o sininho de notificações para receber os próximos vídeos aqui do canal. Tem muito vídeo de Palmeiras, tem muito vídeo de Cruzeiro, o tempo para inscrever jogadores está acabando, então vai ter muito vídeo essa semana, então te inscreve no canal e ativa o sininho de notificações que o mercado da bola está fervilhando essa semana e tu não pode perder nada. Então te inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Feito isso, vamos ao vídeo. Bom, caso tu não saiba, o Ramires, jogador do Palmeiras, foi flagrado aí numa balada com várias pessoas sem máscara, ele se desculpou depois, falou que nunca cometeu um alto mato de indisciplina na carreira e tudo mais, mas isso desagradou demais a diretoria do Palmeiras. E com razão, eu concordo 100% com a diretoria do Palmeiras, porque isso pode prejudicar demais o clube. Sem falar em toda a questão de saúde pública, tudo que a gente vem vivendo, que eu nem preciso falar aqui porque tu já está careca de saber, assim como eu. Mas o caso do jogador de futebol é algo muito sério, porque o jogador de futebol joga num clube onde há uma limitação de jogadores que podem ser utilizados. E é um cara que ganha super bem e que eu acho que tem que se cuidar. Como eu falei do Sassá na época do Curitiba, mesma coisa. Ele precisa se cuidar pra não pegar o coronavírus, porque se ele pegar ele não vai jogar. E aí ele vai prejudicar o clube que paga um salário gigantesco pra ele. Então os jogadores de futebol são profissionais que precisam se cuidar muito. A gente está vendo muito jogador de futebol fazendo aniversário, fazendo fechinha. E isso pode prejudicar demais o clube. Não é à toa que acontecem uns surtos aí dentro dos clubes. Mas aí tendo esse contexto, tudo bem. O jogador do Palmeiras é um pouco incoerente, né? Porque fica braba com o Ramírez, mas contrata jogador de 19 anos com atitude similar. Mas tudo bem, a gente entende que de repente o desgaste ali é maior. E o desgaste é maior porque o Ramírez não jogou o que se esperava quando ele foi contratado pelo Palmeiras. Quando o Ramírez veio pro Palmeiras, todo mundo imaginava, todo mundo tinha na lembrança aquele Ramírez que saiu do futebol europeu pra jogar na China. Aquele Ramírez extremamente movimentativo. Era um cara que se movimentava demais no campo. Um cara que distribuía muito bem o jogo. Um cara que jogava em várias posições. Um cara que jogava de volante em algum momento no Chelsea com o Mourinho. Jogou de segundo atacante, jogou aberto pelo lado. Mas no Palmeiras a gente não conseguiu ver isso do Ramírez. É um cara que ainda tu vê que tem uma técnica muito boa, mas uma intensidade muito abaixo e não tá conseguindo entregar um bom futebol. E aí começou o grande guato de rescisão dele com o Palmeiras. Uma possibilidade muito considerável de rescisão. O problema é que o Ramírez ganha 1,2 milhão por mês. É muito dinheiro e tem contrato até 2023 com o Palmeiras. Então é um contrato longo por um salário altíssimo. Então pra acontecer uma rescisão tem que todo mundo sentar na mesa, todo mundo entrar em acordo e isso é difícil de acontecer. Tem muitos interesses aí pra serem negociados. O Ramírez já é um cara de 33 anos de idade. Se ele largar esse contrato do Palmeiras no Brasil hoje, nenhum clube vai pagar nem perto do que ele tá recebendo no Palmeiras. Então tem muita coisa aí pra ser colocada na balança, o interesse do jogador principalmente. Tendo esse contexto, chegou a possibilidade dele voltar pro Cruzeiro. Surgiu o grande boato de que o Filipão teria pedido a contratação dele. Já se conhecem da seleção, também do Palmeiras, trabalhou com o Ramírez no Palmeiras. E aí surgiu a possibilidade de ir uma ida pro Cruzeiro. Todo mundo que eu olhei que cobre o Cruzeiro, o Jorge Nicola também falou, conversou com pessoas do Cruzeiro, todo mundo falou que não tem nada de Ramírez no Cruzeiro. E é realmente uma negociação que beira o improvável. Por quê? O teto salarial do Cruzeiro hoje corresponde a mais ou menos 10% do que o Ramírez ganha no Palmeiras hoje. Então pra isso acontecer, primeiro, aquela conversa que eu falei entre Ramírez e Palmeiras precisa acontecer. O Ramírez tem que aceitar uma rescisão contratual. E o Palmeiras não vai provavelmente querer pagar o valor integral. Vai fazer uma proposta abaixo, ali pela metade, talvez até um pouco menos. E aí eles vão ter que sentar pra negociar os valores. Isso vai ter que ser acertado, assinado a rescisão do Ramírez. E aí negociar com o Cruzeiro e o Ramírez aceitar ganhar 10% do que ele ganha hoje no Palmeiras. Então é muita coisa que precisa acontecer. Não é impossível, mas é quase que improvável que tudo isso aconteça. Se acontecer, se isso se concretizar, o Ramírez senta com o Palmeiras, aceita uma rescisão salarial, aceita ganhar um valor inferior ao que ele ganharia se ele continuasse o seu contrato, aceita ir pro Cruzeiro, aceita ganhar muito, mas muito menos do que ele ganha hoje no Palmeiras, ganhar basicamente um milhão a menos do que ele ganha hoje no Palmeiras. Se tudo isso acontecer, ele ir jogar uma Série B do Campeonato Brasileiro, que cá entre nós não é todo mundo que tem essa coragem, se ele aceitar tudo isso, eu acho uma grande contratação pro Cruzeiro. Obviamente as pessoas vão dizer, mas o Ramírez não tá jogando nada, tu mesmo falou que o Ramírez não tá jogando nada. Sim, o Ramírez não está jogando nada. Só que o Ramírez, ele é um bom jogador, tecnicamente ele é bom, e o Cruzeiro tá na Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro não vai contratar o Patrick de Paula, o Cruzeiro não vai contratar o Gabriel Menino, o Cruzeiro não vai contratar o Matheus Henrique do Grêmio, não vai contratar o Edenilson, não tem como contratar esses jogadores. Então, se o jogador do nível do Ramírez se dispôs a ganhar muito menos pra jogar nessa situação do Cruzeiro, eu acho que é uma excelente contratação pro Cruzeiro, um jogador do nível técnico muito bom. É aquela coisa que a gente já fala que é um tempo que o Cruzeiro precisa de jogadores mais rodados pra encarar a responsabilidade. Não é fácil jogar uma Série B do Campeonato Brasileiro por um gigante do futebol brasileiro. Não é todo jogador que tem estofo pra isso. É muito difícil, é muito complicado, é evidente que é muito complicado, é uma pressão muito grande. O Ramírez acho que tem condições pra lidar com isso. E ele já é um cara identificado com o Cruzeiro, então tudo isso acho que ajudaria ele e ele ser um bom jogador ajudaria bastante o Cruzeiro. Acho que não seria o cara do time do Cruzeiro, mas seria um cara que agregaria demais. Tanto nesse ano, tanto quando o Cruzeiro conseguiu o acesso, seja esse ano, não seja esse ano. Acho que dá pra sim conseguir o acesso. Seja não tá difícil, mas acho que é possível sim. O Ramírez poderia inclusive ajudar nesse acesso do Cruzeiro. Reconhece o treinador, mas um ponto positivo pra ele. Então acho que se fechasse, mesmo o Ramírez não estando jogando bem hoje, pra jogar a Série B e pra jogar no Cruzeiro, acho que ele tem estofo pra isso, e tem futebol pra sobrar um pouco aí na Série B do Brasileirão. Mas a questão de ti, qual a tua opinião de tudo isso? Concorda com o Palmeiras em ficar furioso com a atitude do Ramírez? Eu concordo e muito, que eu acho uma imaturidade, de certa forma, do jogador. Apesar de ser um jogador veterano, acho que é um erro muito grande. E não é só o Ramírez. Tem muito jogador aí fazendo festinha, tem muito jogador aí fazendo festinha de aniversário. E tudo bem, eles podem, mas a questão do clube, né? O clube vai precisar e tem muito surto de Covid, tem muita lesão nessa temporada. Então uma coisa é tu pegar porque tu foi no submercado, no elevador. Outra coisa é tu pegar porque tu fez uma festa, né? Então pro jogador de futebol, o clube tem um número limitado de jogadores e depois jogadores sub-20, fica um pouco complicado. Comenta aí embaixo a tua opinião sobre isso e também sobre o Ramírez no Cruzeiro. Acha uma boa contratação ou não acha uma boa contratação? Deixa o teu comentário aqui embaixo. Então o like no vídeo sempre ajuda bastante na divulgação. Muito obrigado a você que sempre deixa o like aqui nos nossos vídeos. Nos siga nas redes sociais. Coisas mais urgentes, eu tô largando lá no Instagram. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.